Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New. Tá rolando algumas promoções bem bacanas no site da Amazon e no vídeo de hoje eu estarei apresentando pra vocês quais ofertas estão disponíveis. Lembrando, é claro, se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, desde já convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like, é de graça e me incentiva muito a continuar produzindo conteúdos iguais a este aqui pro canal New Games. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Ah, quero deixar claro pra vocês que todos esses produtos apresentados neste vídeo aqui, eles estão disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo, basta clicar em mostra mais, você vai ter acesso aos links desses produtos. Caso você queira aí ter frete grátis em todos esses itens, é muito simples, basta você ser assinante da Amazon Prime e você vai utilizar esse serviço durante 30 dias totalmente grátis, você não vai pagar nada. Caso você queira continuar pagando aí, é R$ 9,90 por mês, você tem acesso aí a filmes, séries, músicas, livros, frete grátis, muitas coisas mesmo. Então o link também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, 30 dias totalmente grátis para Amazon Prime. Vamos lá. Primeiro item disponível aqui é o Xbox Series S. O Xbox Series S está saindo aí R$ 2.390, tá legal, com 10% de desconto, ele já esteve bem mais barato, mas é aquela coisa que eu sempre aviso vocês, vocês ficam dando tempo, esperando baixar, algumas pessoas acham que o Xbox Series S vai chegar aí a R$ 1.800, R$ 1.700, só que não, né? Então tem aquela ideia de procura e demanda e o que acontece é isso aí, R$ 2.390, aí o Xbox Series S, tá legal? Bom, o próximo produto que eu vou mostrar para vocês é o PlayStation 5. PlayStation 5, este é um modelo que acompanha o leitor, né? Então se você gosta aí de estar utilizando as suas mídias físicas, a melhor opção seria o PlayStation 5 que acompanha o leitor. E ele está saindo aí por R$ 4.499, entrega grátis para vocês e a entrega vai marcando aqui de dia 16 ao dia 17, muito rápido, né? Lembrando que a Amazon, ela tem uma entrega muito rápida, ela pode ser entregue para você no seu endereço bem antes do que o que é estipulado aqui. Então, PlayStation 5 aí, R$ 4.499. Deixei uma dica para vocês aqui também, quem tem Xbox, não só Xbox Series S, mas Series X, Xbox One, até Xbox 360 e utiliza pilha nos seus controles, tem aqui o carregador de pilhas recarregáveis da Duracell. Ele acompanha quatro pilhas e tem também o carregador que ele é inteligente. Ou seja, quando carregar as pilhas aí, ele vai autodesligar automaticamente, não permitindo ir energia para as pilhas para não danificar. Assim, dando uma vida mais útil às suas pilhas, tá bom? Então acompanha quatro pilhas aí, como vocês podem ver, o carregador da Duracell. Está saindo aí R$ 179,00, podendo ser parcelado até em cinco vezes sem juros. Bom, deixei separado aqui também o Nintendo Switch. O Nintendo Switch, a versão Neon, essa é a V2, para quem não sabe, né? Aquela que teve upgrade, melhoria da bateria. Está na promoção de R$ 2.899,00 por R$ 2.294,00. Um preço super bacana. Lembrando também, parcelado até em dez vezes. E quem tem Prime aí, tem a entrega totalmente grátis. Nintendo Switch. Também deixei separado aqui uma super promoção de um cartão 128GB da SanDisk Ultra Classe 10, né? Saindo por R$ 90,00, parcelado em três vezes sem juros. Isso mesmo, R$ 90,00, um cartão de 128GB. Ele vai servir tanto para você utilizar em um console, como Nintendo Switch, utilizar aí no seu 3DS, no seu PSP, PS Vita. Como também para utilizar no seu smartphone, caso você tenha a memória aí, já quase que esgotada, né? Então, super bacana aí. Cartão Classe 10 SanDisk, R$ 90,00. Deixei separado aqui também, para quem quer aí comprar um controle de PlayStation 4, R$ 270,00 aí novo, né? Você pode também estar recebendo totalmente grátis aí. Lembrando que quem utiliza consoles, principalmente esses consoles mais antigos, que vão ficando obsoletos, é bom você ter sempre um controlezinho de reserva, né? Eu queria ter tido a oportunidade de comprar controle para o meu PlayStation 3 na época e como eu não comprei, fiquei sujeito a controles paralelos. Então, fica aí a dica para você. Controle PlayStation 4 saindo por R$ 270,00, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, conto muito com seu apoio. Se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, desde já convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações. Só fazendo assim, o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima e valeu! E aí